Galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Então, fica um vídeo que tá muito top Fui! Beleza, aqui é o Pedro Henrique Tá começando mais um vídeo aqui no canal E vocês viram que no episódio 17 17, episódio 17 Vocês viram lá que O Zap-Tetor me pega e me transformou em um brinquedo, gente Mas graças a Deus que eu consegui Voltar a eu mesmo E agora, gente Sempre quando acaba esse episódio Eu tento procurar Andar vasculhando a casa assim Pra procurar ele Porque ele me transforma nas coisas e some Ele some pela casa Sabia que você tava aí, Zap E você nem tava aí Eu vou tirar Eu sou você É eu Você se parece muito comigo Viu meu rosto como é que é? Agora eu vou embora Eu também vou fazer na camisa de você Eu sou um clone, C Sai daqui Sai daqui Eu vou indo atrás de você Me deixa em paz Me deixa em paz Não vou fazer Não vou parar Não vou parar Não Tá acontecendo comigo Eu acho que ele descobriu o poder que ele tem Mas no próximo episódio Eu pego ele Eu acho que ele descobriu o poder que ele tem